Quase 3 mil inscritos de 113 países. Conteúdos transmitidos em 4 idiomas. Este foi o Gain Online, o encontro mundial de comunicadores. Você vê os detalhes agora, aqui na NN. A comunicação adventista avançou e se diversificou muito na última década. Essa é a impressão que temos ao acompanhar o Gain, evento que, neste ano, foi realizado virtualmente. As apresentações do Gain foram transmitidas em inglês, espanhol, português e francês. Há tantas iniciativas surgindo que a Igreja está planejando promover edições trimestrais para que essas ideias possam ser compartilhadas online com mais frequência. Uma das novidades apresentadas nesta edição foi o aplicativo Meetup. Mídia social adventista que tem apoiado, inclusive, o trabalho de plantio de igrejas. E a plataforma Center for Online Evangelismo.org, que tem ajudado a capacitar missionários digitais. Outra ferramenta que esteve na vitrine do Gain foi o site VividFaith.com. Serviço que começou a ser testado em maio e cuja proposta é conectar pessoas com oportunidades de servir nas missões mundiais. Primeiro de maio de 2020, em meio ao lockdown da Covid, VividFaith entrou em teste. Em que bênção tem sido ver os desafios da pandemia tornarem-se em oportunidades orquestradas pela providência. Em breve, também será lançado o projeto Deep Vision, ambiente virtual que poderá ser utilizado para oferecer cursos e treinamentos e desenvolver programas de mentoreamento educacional e espiritual. De certo modo, a crise sanitária acabou acelerando processos que já vinham sendo implementados. Por exemplo, pouco tempo antes de a pandemia chegar aos Estados Unidos, o Hope Channel criou um setor de distribuição de conteúdos digitais que agora está tendo um papel estratégico. Justamente três dias antes da pandemia chegar, criamos um novo departamento de distribuição digital para criar programação de espaço digital, nos permitindo apoiar completamente o evangelismo digital. Novos investimentos têm sido feitos no campo audiovisual em várias regiões do mundo. Na Romênia, por exemplo, o Hope Discovery está apostando em uma técnica de produção de vídeos para o YouTube que consiste em ensinar a Bíblia utilizando recursos gráficos modernos. Esta é uma técnica usada desde o primeiro filme em movimento. O nome popular é Tela Verde. Ao longo dos anos, esta técnica evoluiu oferecendo uma variedade de possibilidades na era digital, especialmente para produtores de filmes que agora podem usar ao máximo sua imaginação. Porém, uma das maiores produções apresentadas nesta edição do Gain foi o projeto Uncertainty. Incertezas, que envolve mais de 30 produções e materiais desenvolvidos ao longo de nove meses. Além de um curta-metragem, um documentário e um livro, será disponibilizada uma série de 10 histórias gravadas em 10 países. Minha mente e o meu coração estão em uma batalha constante. Do que você está fugindo? Parece que alguma coisa se quebrou aqui dentro. Eu forço o sorriso. Eu forço o contato. Tudo o que eu vou fazer, eu repasso mil vezes na minha mente. Ministérios coordenados por voluntários de igrejas locais também foram destacados, a exemplo do Hope Lives 365. Há cerca de sete anos, o jovem Matt Gray, engenheiro de tráfego aéreo e membro da comunidade adventista que o pastor Mark Filling frequenta dos Estados Unidos, decidiu começar a gravar os sermões que o evangelista fazia naquela congregação e utilizar técnicas de otimização para impulsionar esses conteúdos no YouTube. Como resultado, alguns vídeos já registraram quase um milhão de visualizações. O que eu estou fazendo é apenas pensar cuidadosamente sobre como apresentaremos as informações para um público real. Eu penso na audiência, quem são eles, o que pensam, como podemos apresentar algo que eles se interessem e há diferentes coisas que posso falar sobre isso. E podemos ver que funciona. Uma tendência que tem se fortalecido nos últimos anos e que ganhou força no contexto da pandemia é a de produções no modelo freelance. Por muitos anos, especialmente nesse país, tivemos trabalho de colarinho branco. Temos dito que, quando você trabalha, vai para o escritório e o escritório é o lugar em que o trabalho é feito. Isso foi a única opção por um longo tempo. O freelancing é uma oportunidade e uma escolha de carreira para a vida. Em 2020, 12% de toda a força de trabalho migrou para o freelancing. E 96% dos que migraram durante a Covid dizem que vão ficar. Hoje, a Sede Mundial Adventista tem diversos colaboradores autônomos que prestam serviços à organização em vários projetos. Ainda não se trata de um padrão adotado pela igreja, mas de uma alternativa para suprir a necessidade atual. Aliás, é dessa forma que está sendo desenvolvido o game bíblico Heroes, que envolve 20 freelancers de diferentes áreas e regiões do mundo. Lançada no game deste ano, a nova versão do jogo já está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, mas ainda está em fase de testes. Para tanto, na primeira fase foram liberados 10 mil downloads. Heróis 2 O que vem à sua mente com a palavra herói? Provavelmente Superman ou Homem-Aranha, certo? Por causa da cultura pop, a palavra herói significa apenas alguém que concede poderes especiais. Um dos principais diferenciais da versão atualizada é que agora, além de responder aos desafios do jogo, os usuários podem perguntar aos heróis bíblicos a respeito de temas para os quais eles têm buscado respostas na internet. Por exemplo, morte, sofrimento, etc. O Heroes 2 vem acompanhado de uma série de 20 estudos bíblicos adaptados para esse público. A expectativa é alcançar gamers de países como o Brasil, onde 62% dos usuários de internet jogam online, segundo apontou um levantamento divulgado no início do mês pela Cantar e Bop Media. Além de falar de inovação, também houve espaço para refletir sobre o futuro da comunicação. Sem dúvida, ele será cada vez mais digital e robotizado. Mas há coisas que as máquinas nunca poderão fazer, o que desafia a igreja a investir em tecnologia sem desumanizar o evangelismo. Bem, isso é tudo por hoje. Na próxima semana a gente volta com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e para você, um forte abraço.